A lógica que nós temos sido criados e educados é não reaja, não reaja, não faça nada. Todo programa de televisão que fala de alguma vítima no meio policial vem com a mensagem de não reagir. A questão toda é não reage, propaganda subliminar. O que a gente nota no final? Ninguém reage. Não reagem ao mau transporte coletivo, não reagem ao péssimo serviço de telefonia, a maneira como é atendido, não reagem à má qualidade da internet, não reagem quando vê impostos crescendo inexplicavelmente, não reagem quando o Banco Central diz simplesmente que vai aumentar os juros porque decidiu que vai ter uma inflação durante o ano no máximo de 4,75%. Nunca vi tanta precisão na minha vida. não reagem quando observa o processo eleitoral e vê os partidos políticos se organizando para não terem candidatos oferecerem sempre os mesmos, e não reagem quando os preços sobem inexplicavelmente. Então, o Brasil, infelizmente, chegou a uma situação dramática, que se resume, talvez, em uma página do livro aqui do Dr. Emanuel, onde ele diz que por uma ou outra razão, já na introdução do livro, Nossos indicadores sociais são inexplicavelmente ruins, péssimos. E por que isso, gente? A verdade é que nós somos quase cidadãos. E essa condição ela vem de um processo de educação que nos assusta porque como diz o meu amigo Joaquim ela reflete uma personalidade uma personalidade que foi muito útil, que tem sido útil àqueles que nos exploram. Esse artigo escrito em 1999 com o João Luís de Boca Pinot e Joaquim Francisco de Carvalho inicia com uma declaração do ministro, de um embaixador, Leslie Fry, embaixador britânico, trabalhava aqui desde 1964, dizendo que o povo brasileiro é um povo submisso e quase anormalmente pacífico. e isso ele dizia para explicar que com facilidade eles poderiam se apropriar das nossas estatais do petróleo, do petróleo, do minério, porque é fácil corromper, é fácil envolver as pessoas em esquemas e esquemas de toda espécie. Então, e aí? Esse caso do projeto Sibam, por exemplo, é vergonhoso. os Estados Unidos entrou no negócio e pronto, acabou. Então, o que a gente sente quando houve, como eu ouvi ontem, dia 4 de maio, a história que a minha esposa contou, as humilhações que ela passou no escritório da Vivo pela segunda, terceira vez tentando resolver um problema de um filho que viajou e tinha deixado procuração, etc. Elas são fáceis de entender porque é assim. E como a gente vê também aqui em Curitiba a edital para a outorga de concessão de funerária, ou seja, quando o curitibano morrer, ele vai ser obrigado a se entregar ao serviço de alguém de uma empresa que participou de uma licitação onerosa, onerosa. O que que significa? Significa que nós vamos ter aqui um custo adicional em função dessa concessão. Isso aconteceu também transporte coletivo urbano, um edital que foi publicado dia 29 de novembro do ano passado e aberto logo após o carnaval aqui em Curitiba. 15 anos de concessão, a cidade dividida em três capitanias, concessão onerosa. quer dizer, o usuário do transporte coletivo vai pagar um adicional e o empresário vai ter o direito de explorar o serviço. Quando é que nós vamos reagir, gente? Nós estamos chegando a uma situação ridícula. Será que o povo está percebendo isso?